Nesse mundo só tereis aflição, as lágrimas, as lágrimas correrão. Meu Jesus prometeu enxugar as lágrimas, consola o meu coração. Lágrimas, lágrimas, até quando molharás teu gosto triste? Meu Jesus prometeu que jamais falhará, as lágrimas ele enxugará. Nos momentos de tristezas desta vida, as lágrimas, as lágrimas correrão. Com os meus olhos molhados, eu me imploro. Jesus vem enxugar por lágrimas. Lágrimas, até quando molharás teu gosto triste? Meu Jesus prometeu que jamais falhará, as lágrimas ele enxugará. Nesse mundo só tereis aflição, as lágrimas, as lágrimas correrão. Meu Jesus prometeu enxugar as lágrimas, consola o meu coração. Oh, lágrimas, 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 até quando molharás teu gosto triste? Meu Jesus prometeu que jamais falhará, as lágrimas ele enxugará. Nos momentos de tristezas desta vida, as lágrimas, as lágrimas correrão. Com os meus olhos molhados, eu me imploro. Jesus vem enxugar. Oh, lágrimas, lágrimas, lágrimas. Lágrimas, lágrimas. Música Música